A chegada do Diego na casa já me incomodou bastante. E ainda mais quando as meninas chegaram gritando, o ex que pegou a tua irmã, foi uma parada que, porra, facada no coração, tipo, sem respeito nenhum. E aí, Diego, tá todo mundo curioso pra saber como que foi a tentativa frustrante de tentar entrar pra família. Vai tomar no seu... Vai você tomar no seu... O Eli vem cumprimentando todas as pessoas, não quis tocar na mão dele. Não vou tocar na mão, não vou compactuar com isso, entendeu? Cumprimentando mais pagando de louco. Pagando de louco tá você, filhão. O que foi isso? Tomar no seu... Respeita. Como eu já tinha contado a minha versão, meio que as pessoas tomaram as minhas dores por eu estar mais tempo aqui. E aí quando ele chegou foi um luto, assim. O que você tem com essa cara? Ficou feião pra você. Quer conversar? Quero. Também. Me fala porque ficou feio pra mim, porque eu nunca fiz nada. É, porque só passou no tablet, foto de todo mundo e você beijando o cara. Que cara? Ele, agora. A mãe do tablet, né? Software a gente. Mostrou uma foto minha beijando o menino que chegou, o Diego, né? E aí, eu também fiquei sem entender nada, porque eu não beijei ele. Gente? Ele. Beijo triplo, beijo só você e ele. Mano, eu nem encostei. Beijo só você e ele. Fiquei bolado pra caralho, porque tablet é filha da... Respeita o tablet. Eu nem encostei nele, mano. Mas e a foto? Foto é muito fácil, né? Ah, é montagem. Amor, eu não beijei ele em nenhum momento. Não, só queria saber o que tinha acontecido. Então, eu fiquei até me dando na resenha, assim, como você viu com o Gabi. Sim. Tava com mais pessoas junto. E, mano, eu fiquei sabendo de coisas que a Mari me falou de ontem. Por exemplo, quando elas estavam querendo tirar a roupa pra dançar atrás do Globo ali. Sim. E você falou, vou assistir aqui de camarote. Uma parada assim, não sei se é exatamente isso. Tava zoando elas. Então, mas ela me falou hoje o que é escroto pra caralho. Isso é ofensivo? Pra mim é. É? Vindo da Mari ainda, com o maior veneno. Tipo, uma das fotos que tinham no bagulho era bem nítido que você tava beijando só ele. Óbvio. Tipo, elas estavam sentadas e você em pé. Ele deu em cima pra caralho e me deu até a correntinha dele aqui, ó. Pode tirar já. Cadê? Amor, me dá aqui do Naka. Naka é fofo. A cara da discórdia. Valeu, cachorro. Pede a tua lá. Vai lá pegar. Vai lá pegar a tua. Dá a minha correntinha. Tira aqui de mim então o bagulho. Achei desnecessário pra caralho. Achei bem babaca da parte dela tanto aceitar quanto dar o cordão. Mas ela é meio sem noção com essas paradas. Ela quer ser simpática e ficar flertando porque ela acha que é maneiro. Isso alimenta o ego dela. Cachorro, vou te falar um bagulho. Ninguém enrolou nada. Suave, mano. Tá suave. Tá suave. Tá suave. Não, não. É pra corrento mesmo. Não rolou nada demais. Não, porque você veio entregar o bagulho, entendeu? Não, eu te entreguei porque tá com ela e o bagulho é teu. Não ia ficar com ela. Não tem sentido. Não rolou nada demais, entendeu? Suave. Suave mesmo. Entendeu? Suave. Aham, suave, né? Me senti meio otário depois. Ó, eu e não devolver o colar do menino ali. Mas devolvi mesmo, foda-se. Danado. Eu que não ia dormir com aquela porra, né? Tá tirando, rapaz? Ele deve tá chateado que eu não falei da fofoca e eu não vou falar. Ah, que eles deixaram de ligar. Falado, mano. Essa Mari... Romário, sério? O que é? Coloca aí. Você não para, mano. Eu tô de boa. Pôr veneno nos bagulho. Veneno?